Oi minha ex me ligou, toda arrependida e pá Perguntando se eu tô bem, se eu pensava em voltar Falei não penso em voltar, pois tô suave de caô Cê quer saber se eu tô bem, vou te explicar como é que eu tô DJ Mandrake, 100% original Vou te explicar como é que eu tô, daquele modelo brasileiro E tipo chora e não me liga, que se pato ocupado Comendo suas amigas, ou se pato com os parceiros Só curtindo um bailão, ao som do DJ Mandrake Lançando o passinho do magrão, vai bololo Tom Tom Vai bololo, lo, 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 vral É nos moleque de quebrada, que as novinha apaga um pau Vai bololo, Tom Tom, vai bololo, lo, lo, lo E aí Mandrake original, essa daqui já estourou Vai bololo, Tom Tom, vai bololo, lo, 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 no pau Essa daqui já estourou Essa daqui já estourou Vou te explicar como é que eu tô Vou te explicar como é que eu tô Vou te explicar como é que eu tô DJ Mandrake, 100% original Vou te explicar como é que eu tô, daquele modelo brasileiro E tipo chora e não me liga Que se patou o culpado Comendo suas amigas Ou se patou com os parceiros Só curtindo um bailão Ao som do DJ Mandraki Lançando o passinho do magrão Vai bololo Tom Tom Vai bololo Lolo Lolo Vral É nos moleque de quebrada Que as novinha apaga um pau Vai bololo Tom Tom Vai bololo Lolo 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 E aí Mandraki original Essa daqui já estourou Vai bololo Tom Tom Vai bololo Lolo Lolo Vral E risco de pula alto E as novinha apaga um pau Vai bololo Tom Tom Vai bololo Lolo Lolo Vral E risco de pula alto E as novinha apaga um pau Vai bololo Lolo Tom Tom Vai bololo Lolo Lolo Que nem Mandraki original Essa daqui já estourou Mago dos magos Tá ligado né Essa daqui já estourou Essa daqui já estourou Essa daqui já estourou Essa daqui já estourou Obrigado.